Saudações, pergamantes do Mundo dos Doze. Talvez algum de vocês não tenham se interessado pelo Temporis. Alguns, talvez, jogaram casualmente. Outros, quem sabe, deram o máximo de si nessa edição. Mas quantos de vocês aprenderam o feitiço secreto escondido dentro da própria Torre dos Desafios? O vídeo da vez é sobre isso. Hoje eu vou ensinar como pegar o feitiço secreto do Temporis Retro Parchomância, ou Pergamância se a gente fosse traduzir. O feitiço especial se chama Coração da Torre e invoca um cristal que dá 300% de danos para todos presentes em uma área de 3 ao redor desse cristal. Infelizmente, outros jogadores não podem invocar seus cristais ao mesmo tempo. Mas já pensou? 1200 de danos acumulados ia dar pra fazer uma bagunça boa, hein? Então, pra quem realmente deseja completar tudo que essa edição do Temporis tem a oferecer, ou até mesmo para aqueles que são naturalmente mais curiosos, esse vídeo vai servir pra você. O primeiro pré-requisito para obter esse feitiço é ter acesso ao andar 42. Não sei se é necessário ter completado o andar 42, pois eu já tinha completado este andar quando embarquei na aventura de aprender esse feitiço. O que você vai precisar fazer é puxar as alavancas de certos andares enquanto atende a certas condições. Nesse vídeo, eu vou descendo a maioria dos andares por questão de mostrar os andares mesmo, e também pra dar tempo de falar. Mas saiba que você pode falar com o Goblin do térreo para que ele te leve até um andar específico disponível nas opções. Então, às vezes usando o elevador do Goblin, você economizará tempo. O primeiro andar que precisamos puxar a alavanca é o segundo andar. Você precisa estar usando o conjunto Vassala Completo, que é o conjunto dos monstros lá da área das Turfeiras de Otomai. Vou deixar o nome dos itens aí na tela. Farei o mesmo nos próximos andares que exigem um certo conjunto. O próximo andar é o sétimo, e devemos puxar a alavanca de lá enquanto temos apenas um cinto equipado. Em seguida, deve-se puxar a alavanca do décimo segundo andar, estando com o conjunto do Dragão Porco equipado. Este conjunto possui sete itens, então preste atenção para não faltar nenhum. Depois disso, devemos puxar a alavanca do décimo quarto andar, estando com um arco chamado o Arco do Triunfo equipado. O próximo andar é o vigésimo primeiro, e devemos puxar a alavanca quando o tempo do Dofus estiver exatamente no minuto 20 ou 40. O minuto 0 talvez funcione também. Utilize o comando barra time para conferir a hora do jogo, e preste muita atenção para não perder a janela desse minuto. Vou usar meus poderes de Shellor aqui para manipular o tempo para que não tenhamos que ficar esperando. Em seguida, deve-se puxar a alavanca do vigésimo sétimo andar, estando com a espada de corte Kralamor equipada. Depois disso, devemos puxar a alavanca do trigésimo segundo andar, tendo apenas sete PAs e cinco PMs. Dica, desequipe tudo e equipe apenas uma Botac DPM e o Dofus Vubes que você pode comprar depois de ter passado o quadragésimo primeiro andar. O próximo andar é o trigésimo quinto, e devemos puxar a alavanca de lá, tendo o conjunto de Eliyoud equipado. Em seguida, deve-se puxar a alavanca do trigésimo oitavo andar, tendo exatamente zero camas no inventário. Dica, coloque tudo no banco e utilize o Goblin para voltar para o andar mais próximo. Por fim, o último andar do qual devemos puxar a alavanca é o último mesmo, o quadragésimo segundo andar. Deve-se puxar a alavanca desse andar estando com o conjunto Boom equipado. Poético, não é mesmo? A última alavanca, utilizando o primeiro conjunto do jogo. Depois que você puxar todas essas alavancas respeitando as condições exigidas, um alçapão será revelado no andar térreo. Agora, basta voltar ao térreo, entrar no alçapão e clicar na Torre Mágica do Cristal. E voilá, você aprendeu o feitiço secreto do Templo de Retro Parchumância, chamado O Coração da Torre. Agora você pode sair todo feliz e ser elepe, bufando os danos do seu grupo todo. Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. E de qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho